A mãe foi às roupas e a vitamina foi mais aí. E a linha quer mais, porque é bom ralar. Bom ralar, a linha está aqui, bom ralar. A linha está aqui, bom ralar. A linha está aqui, bom ralar. Estava a mexerar ainda na banheta. A linha que rola com café. 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 Certo. A linha que rola com café. O café é mais suco. E a linha que rola com a nossa. Ele é mais suco. A linha que rola com a sua mão. E a linha que rola com o café. A linha que rola com a sua mãe. Estão a apreciar? Estão a apreciar de um bom ano? É. Eu gosto de ler os tijeros. Está tudo assim o que? E eu mandava-se ir para lá, toda uma manhã fica-se posto. Vou dar uma boite na patada. Cada farinha. Eu não precisava já, uma coisinha para abarrer-se a cinza. Mas dá para puxar com essa coisa para fora? Já é legal para a primeira coisa? É porque eu não vou ficar muito para não começar. Mas a primeira vez eu vou ficar com o fogo limpo para passar mais na coisa, que é só andar quieto. Mas eu tenho que deixar de passar de duas cheias aqui. Ah, por que a gente vai deixar de passar de minha parte. Já está clicando aqui, eu não vou saber como é que eu vou marcar. Marcar. Agora com a banana que está cheia ali, é deste tipo de fruto. Este tipo de fruto. É assim! A banana vai ser de certa, também é disto! É de lá! O chá-te do ator żeby a coca da bola, então também está lá muito sujo. Faz sempre. Faz sempre. Faz sempre, mas quer dizer assim? Já na vez farinha. A farinha já cameu. É. Olha o tempo que ela estava ali em treia. Não dá para avistar? Não. Não passa a oriã não. Não estou escuro lá bem. Vou ver se está só essa. Para ver se a gente vai para as trancinhas para as trancas de forno e a gente vai a trabalhar a máximo. E vocês fazemos um mapa ali com um mapa para limpar isso. É fácil ir sem um ano da rua onde está a produção. Acho que tem ali o... Tem ali um... um mapa. Um mapa. Exato. Bem. Um mapa. Não há conta. Um mapa. Não há conta. E agora vou ver a farinha para ver se está tranquilo. Agora está quente. Então, vou só tirar a farinha para a gente começar. Isto também é trânsito, se for na grave. É, já vou só passar na sacra não. Não, não, não. 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 Estão fechados? Estão fechados?